Item 8, processo 48.500, 4743, 2014 e 58. Análise quanto à interpretação da resolução normativa 270 de 2007, que trata da aplicação do desconto no pagamento base por indisponibilidades e atraso na entrada e operação da função transmissão. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Trata-se de processo instaurado pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, para definição pela Diretoria Colegiada da ANEL da interpretação a ser adotada para a resolução normativa 270 de 2007, quanto aos descontos regulatórios aplicados no pagamento base dos concessionários de transmissão, quando se verifica atraso na entrada e operação de uma função de transmissão, e indisponibilidade decorrente de desligamentos programados ou outros desligamentos relacionados a eventos envolvendo a função de transmissão. As empresas linhas de Xingu Transmissão de Energia e linhas de Macapá Transmissora de Energia protocolaram na ANEL, em 18 de junho de 2014, requerimentos solicitando a não aplicação do desconto do pagamento base previsto na resolução 270. Por entender, não existia atraso injustificado no descasamento entre a data originalmente prevista para a entrada da operação comercial de instalações de transmissão e a efetiva entrada da operação dessas instalações. Por meio da Carta 21, as linhas de transmissões Monte Carros solicitou a suspensão das cobranças estabelecidas pelo UNES da parcela variável de atraso de entrada em operação de função de transmissão nova das funções de transmissão com implantação prevista no contrato de concessão 03 de 2010, em razão de entender que existiram fatos a lei e a sua responsabilidade que impossibilitaram o cumprimento do cronograma. A 7 de agosto, transmissora de energia, por meio da correspondência 25 de 2014, também solicita a suspensão das cobranças de parcela variável de atraso de entrada em operação de FT nova, estabelecidas pelo UNES, por acreditar existirem fatos a lei e a sua responsabilidade que impossibilitaram o cumprimento dos prazos estabelecidos em seu contrato de concessão. E a EletroSul Centrais Elétricas, na qualidade incorporadora da Porto Velho Transmissora de Energia, encaminhou a correspondência 60 de 2014, por meio da qual solicita sejam reconhecidos como excludente responsabilidade os motivos que impactaram no atraso da entrada em operação comercial das funções de transmissão em tela e a consequente revisão do cronograma físico do contrato de concessão, bem como seja suspenso o pagamento da parcela variável como definida como a devida notificação ao UNES. Os pedidos de medida cautelar apresentados pela linha de transmissora Monte Carlos, EletroSul, linhas de Xingu, linhas de Macapá, Interligação Elétrica do Madeira, Atlântico Concessionário de Transmissão de Energia, Corumbá Transmissora, solicitando a suspensão de esconde pagamento básico previsto na resolução 270, por atraso em operação comercial das funções de transmissão, sob sua responsabilidade, foram indeferidos pela diretoria colegiada na 15ª Reunião Pública Ordinária, de 6 de maio de 2014. Por meio da nota técnica 263, a SRT apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que fosse explicitada a interpretação de que os descontos no pagamento básico de concessionários de transmissão, em função de indisponibilidade de funções de transmissão por atraso da entrada em operação, assim como os demais casos de parcela variável, devem ocorrer no mês seguinte a entrar na operação ou no mês seguinte ao dar por ação, de acordo com os artigos 11 e 13 da Resolução Normativa 270, respectivamente. E, conforme consolidado na Carta ONS 1550, de 2014, existem sete ações judiciais propostas por concessionários de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, na quais foram concedidas liminares para suspender o desconto da parcela variável pelo atraso da entrada na operação, pelos empreendimentos a ela doutorgados, até que a ANEL se pronuncie em definitivo nos processos administrativos que discutem a responsabilidade das concessionárias pelos respectivos atrasos. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de discutir a interpretação da Resolução 270 em relação à aplicação do APV. A Procuradoria exalou parecer 149 de 2014, ainda quando se discutia a matéria como a concessão ou não de uma medida cautelar, e, naquela ocasião, entendemos que não havia os requisitos necessários para que fosse concedida cautelar. De qualquer forma, a Procuradoria, já em outros pareceres, já exalou entendimentos. Primeiro, no sentido que esse desconto da APV, seja por indisponibilidade, seja por atraso, não se caracteriza como uma penalidade. Também entendemos que não seria necessário, para aplicação da norma do desconto efetivamente pelo ONS, o trânsito em julgado, ou seja, até que a ANEL aqui efetivamente examine ou reveja o entendimento que foi exalado pelo ONS nessa matéria. E também aqui chama a atenção de manifestações que já estamos, em algumas ocasiões, oferecendo para esse caso, que é fazer uma distinção entre o papel aqui da SFE, quando faz a fiscalização, e que, eventualmente, apura que ela não vai considerar X dias, por exemplo, porque entende que foi justificado o atraso, e a gente entende que isso não é excludente de responsabilidade, nem pode simplesmente, algo que está no âmbito da fiscalização para aplicação de penalidades, ser transportado para a aplicação dos efeitos comerciais do contrato. A gente entende que, quando a SFE estabelece que o agente, por exemplo, ela não vai considerar para efeito de aplicação de penalidades 100 dias do atraso, é porque ela entendeu que aquela argumentação foi suficiente para que o Estado, como no seu poder de império, não aplicasse uma penalidade administrativa. A gente entende que isso não significa que, ainda que justificável o atraso, que aquele atraso estivesse fora da esfera de risco, que aí é a análise do ponto de vista comercial, do ponto de vista regulatório mesmo, que entendemos que é uma análise para ser feita pela SRT, à luz dos elementos, dos achados feitos pela fiscalização, mas a gente entende que não é possível se transportar aquela quantidade de dias para uma aplicação imediata, para efeitos de aplicação da PV por atraso. Então, são essas algumas considerações que a Procuradoria coloca quando da análise da interpretação da Resolução 270. Eu vou começar pelo item 11, já que o 10 basicamente repete o pedido. Então, considerando que algum dos pedidos para análise de excludente de responsabilidade apresentados no relatório deste voto questionam a natureza jurídica do desconto, é importante tecer algumas linhas sobre o assunto, que já foi objeto de liberação por essa eleitoria, que culminou na emissão do despacho 490, 2925, ambos de 2013, e no despacho 1397, 2014. Então, conforme, inclusive, apontado agora pelo Procurador-Geral, já foi analisado pela Procuradoria Junta-Anel, por meio dos pareceres 347, a prestação do serviço de transmissão, como analisado, a prestação do serviço de transmissão, se dá por disponibilidade das instalações, sendo que seu elevado nível de continuidade é fundamental para a segurança e confiabilidade da operação do sistema interligado nacional. Com efeito, a qualidade do serviço evita a criação de critérios de redundância elevada no planejamento da expansão e da operação do sistema elétrico, e, consequentemente, evita investimentos adicionais. A partir dos dados técnicos das linhas licitadas, é possível estimar a quantidade de interrupções programadas ou não programadas durante um determinado período, e foi essa a estimativa que a Anel levou em conta para a metodologia da parcela variável. Assim, se o concessionário operar nas condições técnicas mínimas e exigidas, que são propostas pela ONS e homologadas pela Anel, o número de desligamentos estimados nessas condições não comprometerá o lucro do concessionário. Por outro lado, na hipótese, o concessionário atinge um nível de eficiência superior à referência regulatória estabelecida na parcela variável, a parcela variável seria reduzida e os ganhos econômicos correspondentes apropriados pelo concessionário, conforme disposto no artigo 14, inciso 4, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Nesse sentido, como pontuado pelo procurador, trata-se de mecanismo de incentivo à busca de maior eficiência pelos concessionários de transmissão. Isso porque, por meio de sua instituição, pretende-se que a concessionária vá além das especificações técnicas mínimas estabelecidas em vista na qualidade dos equipamentos utilizados, de forma a atuar com o menor tempo possível de indisponibilidade. Em outras palavras, funcionam como estímulo ao investimento em eficiência e produtividade, de forma que os desligamentos possam, passem a ocorrer com a menor frequência possível. Portanto, a parcela variável possui natureza distinta de penalidade, traduzindo-se, na verdade, em instrumento contratual para definir a forma de variação da receita a ser oferida pelo concessionário em função da qualidade do serviço efetivamente prestado. Assim, sua forma de caracterização e de aplicação é definida no contrato e em resolução específica, devendo-se ainda observar, no que couber, os princípios da verdade material e do contraditório e ampla defesa. Então, vamos agora olhar os conceitos trabalhados expressamente pela Resolução 270. O artigo 4º da Resolução Normativa 270 considera como indisponibilidade para efeitos de desconto da receita da transmissora, os desligamentos programados, os outros desligamentos e os atrasos em entrar na operação comercial. Então, você tem um conjunto que abrange tanto o desligamento quanto o atraso para definir o que seria a indisponibilidade. E conforme disposta a qualidade do serviço público dessa transmissão de energia elétrica, será medida com base na disponibilidade e na capacidade plena das funções de transmissão, sendo essas consideradas indisponíveis quando ocorrer, então, o desligamento programado, os outros desligamentos ou o atraso na entrada em operação. O inciso 4º do artigo 2º da mesma Resolução conceitua atraso na entrada em operação como atraso na data de entrada em operação comercial de uma nova função de transmissão estabelecida no contrato de concessão ou em resolução da ANEL, e aqui eu grifo, por motivo direta ou indiretamente imputável ao concessionário de transmissão. As definições de indisponibilidade de restrições operativas, por sua vez, são inseridas nos incisos 5, 9, 15 e 16, também do artigo 2º da Resolução 270, e são descritas como desligamentos programados ou não e por reduções na capacidade operativa decorrentes de eventos envolvendo equipamentos de responsabilidade do concessionário de transmissão. Então, aqui eu transcrevo também as definições de atraso, que está no inciso 4º, de desligamento programado, que seria a indisponibilidade de uma função de transmissão programada antecipadamente, outros desligamentos, que seriam qualquer indisponibilidade de uma função de transmissão não considerada como desligamento programado, e as definições de parcela variável por indisponibilidade e parcela variável por restrição operativa, que trata, então, de parcela que vai ser reduzida do pagamento base por desligamentos programados ou outros desligamentos na PVI decorrentes de eventos envolvendo equipamento principal e complementares EFT de responsabilidade da concessionária de transmissão consideradas as exceções e as condições definidas nessa resolução. E para PVRO, a mesma forma, são restrições operativas temporárias na função de transmissão de responsabilidade da concessionária que resulta em redução das capacidades operativas da própria EFT. Deste modo, para efeitos de aplicação da parcela variável, os conceitos regulatórios de desligamento programado e de outros desligamentos e de restrições operativas são empregados de forma comum. O que eu quero dizer com isso é que é muito parecido com o que nós entendemos, sem precisar de um jargão técnico, para o que seria um desligamento programado e uma restrição operativa. O atraso, por sua vez, não é um simples hiato entre a data de entrada em operação comercial e a data originalmente estabelecida. Tampouco se configura pela existência de um hiato injustificável. Na forma da norma, para haver atraso, é preciso haver motivo direto ou indiretamente imputável à concessionária de transmissão. Ainda que os conceitos regulatórios de desligamento programado de outros desligamentos e de restrições operativas sejam simples e de fácil verificação, para efeitos da aplicação da parcela variável, a Resolução 270 estabelece nos seus artigos 15 e 18 as exceções da aplicação das regras e os procedimentos para sua verificação, sendo afastados, por exemplo, os desligamentos para implantação de ampliação, reforços e melhorias, por motivo de segurança de terceiros, para realização de serviços ou obras de utilidade pública, e desligamento solicitado pelo ONS por conveniência operativa do sistema, por atuação de esquemas especiais de proteção ou por motivos sistêmicos, e o desligamento já iniciado e suspenso por orientação do ONS, aí aqui ficou confuso, né, em decorrência da necessidade de atendimento à segurança e integridade do sistema, ocasionado por ações indevidas do ONS, que já é outro item, e o desligamento com duração inferior a um minuto. Então, são vários exemplos de formas como se afastam a aplicação da indisponibilidade por desligamento. Então, a definição de desligamento é muito simples, mas a norma traz as exceções exatamente para que não seja imputado aqui pelos motivos que seriam de não responsabilidade da concessionária. Cumpre observar, inclusive, que nos desligamentos qualificados como decorrência de caso fortuito, força maior, sabotagem, terrorismo, calamidade pública, de emergência e por motivo de segurança de terceiros, existem prazos para o religamento das estruturas afetadas e para a apuração da ocorrência pelo ONS, de modo que a configuração do fato costuma ser feita em tempo hábil, para que o desconto ocorra dentro do prazo estabelecido no artigo 13 da Resolução 270. Por outro lado, os procedimentos para a caracterização e aplicação do desconto associado da indisponibilidade pelo atraso da entrada da operação comercial de uma nova SFT são estabelecidos de forma muito sucinta nos artigos 6º e 11 da Resolução, que estabelece a responsabilidade do ONS na apuração do período de atraso e a forma de cálculo do valor do desconto a ser aplicado, não havendo dispositivo específico para determinar as fronteiras de responsabilidade direta e indireta do concessionário de transmissão. Aqui eu colaciono os artigos 6º e 11, que tratam então dessa parte, mas o principal aqui é que, muito embora os elementos para a caracterização do atraso da entrada da operação no FT sejam diferentes e mais complexos do que os utilizados para o desligamento e para a restrição operativa, na ausência, a resolução trata o que é mais fácil caracterizar ela traz as exceções e o que é mais difícil ela sequer elucida quais seriam as fronteiras. Então, na ausência dessas especificações na Resolução 270, deveriam ser aplicados subsidiariamente os princípios constantes no artigo 15 e 18, especialmente para a definição da responsabilidade de terceiros e para a caracterização de caso fortuito e força maior. Aqui, por que é subsidiariamente? Por que é princípio? Porque os artigos 15 e 18, em vez de escrever a palavra indisponibilidade, que abarcaria também atraso, eles são específicos em dizer desligamento. E alguns eventos lá que são afastados não cabem de fato atraso. Então, eu conversei já com o superintendente da SRT porque tem uma audiência pública aberta para adequação dessa norma. E lá na forma como ela vai ser tratada, não foi para audiência pública, mas tem contribuições nesse sentido, vai dar uma redação melhor para esses dois artigos dos 15 e 18, de modo a especificar o que é só desligamento, o que é indisponibilidade, o que é desligamento mais atraso, e o que seria só atraso. Mas até lá, como na resolução atual não existe essa caracterização, então se propõe que se use subsidiariamente é onde se aplica os dispositivos que já constam da norma. A resolução 270 define atraso somente a partir da existência de motivo sobre responsabilidade direto ou indireto da concessionária. E a utilização subsidiária dos artigos 15 e 18 torna-se bastante complexa, exatamente pelo que expliquei. Pois o exercício do direito ao contraditório deve ocorrer após a demonstração do fato pela administração, conforme disposto no artigo 36 e 37 da lei 9.774, que é a lei que regula o processo administrativo. Esses dois artigos que eu colacionei tratam do ônus da prova, em que cabe ao interessado demonstrar o que está sendo alegado. Aqui há uma discussão que talvez até o procurador possa aprofundar um pouco mais sobre se esse interessado que trata aqui envolve a administração ou seria só entre os administrados. que essa lei trata da administração, dos administrados e nesse artigo ela fala do interessado. Mas de toda forma há um princípio da administração pública que é que os atos devem ser devidamente motivados. Então se a norma fala que o atraso se caracteriza pela análise de motivo, cabe à administração pelo menos apurar a existência de motivo. E aqui como trata de motivo de responsabilidade indireta, é muito mais fácil a caracterização do que, por exemplo, no caso do processo sancionatório. O simples perda de um cronograma físico já é suficiente para caracterizar a responsabilidade. Você não conseguiu uma licença ambiental no prazo e há qualquer documento de complementação já demonstra a sua responsabilidade. Agora é importante que isso seja colocado porque como bem explicou o procurador, o prazo que pode ser afastado no processo sancionatório pode ser diferente do prazo que tem que ser afastado na questão contratual. Então pode até você reconhecer prazo lá e não reconhecer prazo nenhum aqui. Mas o importante é que a administração tem que motivar e tem que permitir o contraditório. Deste modo, cabe à administração pública ou ônus demonstrar a responsabilidade do agente pelo atraso da função de transmissão e uma definição mais objetiva do fato atraso simplificaria bastante a caracterização da aplicação da parcela variável. exatamente essa simplificação da definição de atraso que motivou a revisão da resolução de 170 em audiência pública. Então lá atraso vira hiato. Não tem mais que apurar responsabilidade. E aí você definiria as exceções expressamente. Então toda ou qualquer exceção que não é definida expressamente na norma caracteriza automaticamente como atraso. Fica muito mais fácil de demonstrar. Então pro futuro a gente já está caminhando numa situação que é muito mais simples. Mas com a norma atual caberia à administração pelo menos uma análise motivada um relatório para que o administrado possa exercer o contraditório. Em relação à aplicação da norma no tempo o artigo 13 da resolução 270 estabelece que a análise dos eventos que serão objetos de consideração para o estabelecimento da parcela variável por indisponibilidade devem ser apurados até o 15º dia útil do mês subsequente à ocorrência do evento sendo o respectivo desconto realizado no mês seguinte. Eu chamo a atenção desse artigo porque ele trata parece que ele foi escrito para o desligamento ou a ação operativa mas ela trata de indisponibilidade então também pode ser usado subsidiariamente para o caso de atraso. A gente colaciona aqui e ele trata então do 15º dia útil para dar um prazo de análise para o INS. O momento em que deve ser realizada a análise da configuração do fato causador do atraso da entrada da operação tal como disposto no inciso 4 artigo 2º da resolução 270 não foi tratada de forma tão cristalina pela resolução tal como ocorreu para então os eventos de indisponibilidade por desligamento e por restrição operativa. O momento que pretende que seja aplicado o desconto decorrente do período de atraso da entrada da operação bem como as regras para se alcançar o valor a ser aplicado como parcela variável está estabelecida no artigo 11 da resolução de 70 colacionado acima e assim pretende que a parcela variável relativa ao atraso por entrada em operação de um FT deve ser aplicada após o primeiro mês de sua entrada em operação e rateado nos quatro meses subsequentes conforme o detalhamento estabelecido nos procedimentos de rede o que pressupõe que a apuração do motivo e o exercício do direito de ampla defesa contraditório deve-se iniciar pelo menos no momento da verificação da não entrada na operação na data prevista e se encerrar até o 15º dia útil do mês da entrada em operação comercial de modo a possibilitar que os respectivos descontos sejam realizados a partir do mês seguinte aqui utilizando subsidiariamente o disposto no artigo 13 para endereçar os casos em que o atraso for de até 90 dias e os motivos identificados demandarem uma análise mais apurada claro que se a análise for terminada antes você consegue já aplicar o desconto imediatamente no mês de entrada da operação comercial então em relação ao aparente conflito normativo é hermenêutico que deve ser adotado a SRT defende que o desconto por atraso da entrada da operação comercial deve ser necessariamente aplicado no mês seguinte ao da entrada da operação conforme estabelece o inciso 4 do artigo 11 da resolução 270 ainda que não se tenha concluído a análise de existência de motivo que não seja imputado direto ou indiretamente a concessionária de transmissão a superintendência prossegue informando que as recontabilizações podem ocorrer em função de eventual acolhimento parcial ou total por parte da ANEL das argumentações apresentadas pelas concessionárias e que possam levar à exclusão também parcial ou total das responsabilidades pelos eventos causadores da entrada em operação comercial de nova função de transmissão na forma tratada pela resolução normativa 372 que aprova os procedimentos de rede ocorre que a resolução 270 como visto anteriormente deve ser interpretada de forma sistêmica sistemática iniciando-se justamente com a configuração do fato carrecador da indisponibilidade o primeiro passo para aplicação da norma portanto é fazer a subsunção do fato a regra o que quer dizer isso? quer dizer que você primeiro precisa caracterizar um fato ver se ele se enquadra no que a norma estabelece e a partir daí aplicar o comando regulatório ou contratual em qualquer caso tenha sido a indisponibilidade acarretada por atraso na entrada na operação ou por desligamentos programados ou outro desligamento decorrente de eventos envolvendo a FT é necessária a configuração do fato pelo poder público resguardado o direito ao contraditório e a ampla defesa do agente para que seja possível passar a fase seguinte que é justamente a efetivação do desconto regulatório a análise referente à aplicação do desconto deve levar em consideração os limites estabelecidos no artigo 12 na resolução 270 a soma dos valores da parcela variável por disponibilidade PVI e a parcela variável por restrição operativa temporária de todas as FT de uma concessão para o período contínuo de 12 meses anteriores ao da apuração estará limitado a 12,5% do valor da rápida concessão para o período correspondente o processo de apuração de responsabilidade para efetivação do desconto relacionado à parcela variável deve ser conduzido pela ONS conforme nos põe a norma e eventual análise de segundo grau deve ser realizada de forma autônoma e apartada a eventual processo sancionatório como bem explicado pelo procurador aqui eu sugiro que seja a superintendência de fiscalização de serviço de eletricidade mas também não está definido esse procedimento ainda no âmbito da NEL visto que no caso da resolução 270 se admite também a responsabilização subjetiva do agente da transmissão então normalmente nos processos sancionatórios nós buscamos a responsabilização objetiva aqui contratualmente tem a hipótese também da responsabilidade subjetiva ou responsabilidade indireta destaco a importância de que a análise da existência ou não de responsabilidade quanto ao atraso da entrada da operação limitada a 90 dias para efeito de desconto regulatório deve ser feito com a maior proibidade possível pela ONS com as informações e suporte da ANEL sempre que necessário a fim de que o desconto possa ser aplicado nos 4 primeiros meses a partir da entrada da operação da AFT na forma preceituada pelo artigo 11 da resolução normativa 270 assim assegurado o direito ao contraditório da análise original a parcela variável pode ser aplicada sem prejuízo ao direito recursal o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte a gente precisa seguir a subsunção do fato à norma a motivação e o direito ao contraditório mas isso é para a caracterização do fato não é preciso o trânsito administrativo para a aplicação da parcela variável mas é preciso o trânsito normal na primeira instância então o NERC tem que caracterizar exercido o contraditório ele resolveu aplicar aplica cabe recurso cabe mas aí não se fala de efeito suspensivo automático aí ele vai ter que vir argumentar o efeito suspensivo e aí a análise vai ser caso a caso então a aplicação da parcela variável é um instrumento relevante para que as funcionárias sejam estimuladas a evitar atraso da entrada na operação das obras sob sua responsabilidade mas a sua aplicação equivocada no início do período operativo de um FT quando as obrigações financeiras são mais rigorosas pode gerar um prejuízo de difícil reparação para o concessionário mesmo na hipótese de seus argumentos serem aceitos administrativamente a definição de regras claras é de suma importância para que o agente possa transportar esse incentivo regulatório para definição do preço que poderá ofertar no leilão assim se o regulador pretende que o atraso seja aplicado sem a necessidade de uma apuração de responsabilidade pelos motivos resumindo seu procedimento a uma contagem de dias deve adequar a redação da norma e revisar os valores atribuídos à parcela variável de modo a refletir adequadamente a ampliação do universo de possibilidades para a canalização do fato por que revisitar o valor? porque foi feito com base em uma média com base em eventos que seriam de responsabilidades direto ou indireto se você retira isso aí vira qualquer atraso eventualmente a permanência estatística aumenta quer dizer haveria mais descontos talvez seja o caso de rever os valores mas eu acredito que isso também já está sendo analisado no âmbito da audiência pública em aberto ante as considerações apresentadas entendo pertinente a adoção da hermenêutica acima para unificar a interpretação da agência com relação ao momento em que se deve efetuar o desconto regulatório para atraso na operação na entrada da operação de 1.9 FT e o referente em indisponibilidade recorrente dos desligamentos então como a conclusão eu entendo que a resolução normativa 270 trata da parcela variável referente aos atrasos de entrada da operação comercial de forma subjetiva e incipiente de modo que para os contratos assinados a caracterização do atraso regulatório será apurada com base na hermenêutica descrita nesse voto e na observância do direito ao contraditório e na aplicação subsidiária dos princípios constantes no artigo 15 e 18 da referida resolução para o futuro devemos observar a necessidade de aprimorar a regulação e os contratos de concessão e aqui eu não trato só dessa resolução é uma diretriz genérica de modo a definir objetivamente os fatos caracterizadores da aplicação de parcela variável e de outros instrumentos de incentivo regulatório contratual e estabelecer expressamente os critérios gerais e especiais para apuração das hipóteses de ocorrências que não serão consideradas na aplicação dos referidos de instrumentos regulatórios e contratuais para deixar a aplicação mais fácil e direta em face do expor se considerando que conta o processo 48.500.0047.43.2014.48 voto pela emissão de despacho conforme minuto e anexo que explicite a interpretação da diretoria quanto a resolução normativa 270 no sentido de que a aplicação dos descontos no pagamento base aos concessionários de transmissão em função de atraso da entrada da operação comercial de uma nova função de transmissão estabelecida no contrato de concessão ou de resolução da ANEL e das indisponibilidades recorrentes de desligamentos programados e outros desligamentos envolvendo a FT deve ocorrer após a devida caracterização do fato pela ANES assegurado o direito ao contraditório da análise original eventual pedido de reanálise sobre efeitos não possui efeito suspensivo e será realizado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade e por encaminhar os autos à SFE para que se analise os pedidos de excludente de responsabilidade quanto ao desconto regulatório pelo atraso na entrada na operação comercial das funções de transmissões apresentadas pelas linhas de Xingu transmissora de energia LXTE linhas de Macapá transmissora de energia LMTE linhas de transmissões Monte Carlos SA LTMC Sete Lagoas transmissora de energia e Porto Velho transmissora de energia juntadas a esse autos em atenção às normas de organização interna da agência devem ser formados processos específicos com os pedidos de análise de excludente para cada um desses concessionários específico aqui porque está tudo junto tem que apartar cada um tem a sua análise e também porque não se trata de processo sancionatório é um processo de análise de uma cláusula contratual regulatória é o voto em discussão Tiago a ver se eu entendi aqui está em curso uma revisão da resolução 270 já está em curso essa revisão já se eu não me engano é a 29 e o relator é o André já inclusive acho que a fase de contribuição da audiência pública já está inclusive encerrada o propósito é nessa norma então ser mais claro com relação à aplicação da PV eu tinha colocado em pauta na reunião passada e aí na nossa prévia a gente ficou a dúvida se não caberia alguma diretriz e eventualmente reabrir a audiência pública na verdade eu conversei com com o Júlio e boa parte dessa nossa preocupação já está refletida no procedimento de audiência pública e vai ser refletido na nova resolução que é basicamente isso definido de uma maneira mais objetiva atraso atraso não passa mas por análise de motivo é atraso e atraso e o artigo 15 e 18 traria especificamente quais daqueles exceções são só para atraso quais são só para desligamento e quais são para indisponibilidade que seriam os dois e em relação a essa minha preocupação com o peso financeiro de você aplicar uma parcela variável nos primeiros anos nos primeiros meses de operação para depois lá na frente reconhecer que de fato ele tinha direito e aí devolver isso já foi tratado porque se traz o procedimento mais claro de contraditório e porque lá não seria pago em quatro meses poderia ser diferido até 12 meses de modo que em cada mês o desconto seja de no máximo 12,5 porque como a gente fazia hoje é assim é 12,5 no ano só que concentra esse pagamento nos quatro primeiros meses então você consegue descontar até 37,5% da RAPI nos primeiros meses isso gera um efeito financeiro não desprezível então isso já foi tratado no alongamento então eu acho assim eu acho que a nova resolução na forma como ela vem sendo instruída a gente não vai deliberar está plenamente adequado com esse voto a questão é tratar esse passivo então primeiro é que poderia se devolver isso para o INS para ele refazer tudo mas eu estou propondo entregar já para a superintendência para ela fazer a verificação e garantir o direito ao contraditório uma vez definido a caracterização do fato comprovada demonstrada para a administração aí se aplica a parcela variável mas aí a gente aqui já faria em instância recursal uma hipótese é devolver o INS e mandar ele fazer agora os novos eu acho que já deve vir instruído de lá a resolução é clara no artigo 6º em dizer que é o INS quem apura o atraso então ele tem que apurar e atraso não é verificação de datas atraso ele tem que demonstrar na forma da resolução atual essa responsabilidade direta ou indireta que eu acho que é de fácil demonstração é só motivar é só dizer assim atrasou porque a data é tal isso não é suficiente agora atrasou porque a obra demorou mais do que previsto atrasou porque não conseguiu a licença aí já está demonstrada a responsabilidade e pronto não a minha pergunta é porque eu acho assim que a PV tem uma grande vantagem de ser assim quase que auto aplicável e nós consideramos eu particularmente considero que é um avanço extraordinário em relação à aplicação de multa nos termos da 63 pelo atraso e então o que importa é que a 270 então enfim traz de novo a tona esse assunto e trate de uma maneira mais menos burocrática vamos assim chamar que eu entendi que você falou que a ideia é essa tem lá um atraso é uma coisa bem objetiva coloca porque essa coisa aqui do ENS apurar essa questão aqui primeiro que eu acho que isso vai levar uma demora talvez parecida com a 63 aí perde em grande parte no meu modo de ver o mérito dessa 270 e segundo assim porque se ele de fato não disponibilizou o serviço ele tem mesmo que ser descontado que não é uma punição ele não disponibilizou o serviço portanto ele tem que ter a RAP dele descontado então assim a forma como você sugere aqui que seria um despacho primeiro é uma coisa que é bom que não se repita em outros casos precisarmos de emitir um despacho para interpretar uma resolução nossa eu acho que isso não é um bom não é um bom exemplo para ser seguido eu acho que as resoluções precisam realmente se ela levou a tanta dúvida na sua interpretação precisa ser realmente ter mais cuidado na forma de colocar para ser uma aplicação de uma interpretação mais amigável então eu acho que a revisão da 270 como já está bem encaminhada na relatoria do diretor André eu acho que de maneira estrutural vai resolver o assunto isso que eu acho que é o que mais importa temos essa previsão o que você está dizendo aqui é que tem um um passivo ter um um contingente que até que seja revisada a norma precisa ser tratado e de fato esse assunto tem gerado muita discussão inclusive na esfera judicial então certamente não está bem endereçado aqui o que você eu entendi que você explora aqui é dizer olha realmente não basta da forma como está a norma dizer que está atrasado e aplicar a PV tem que apurar tem que apurar e aí no que já está aqui conosco eu também acho que não faz sentido devolver para o INES eu acho que a área se for necessário houve o INES mas a gente faz direto aqui e nos casos futuros você está dizendo que é o próprio INES aí você tem todas as diretrizes que estão sendo dadas aqui que devem estar rebatidas aqui no despacho Romeu primeiro esse esse assunto está em audiência pública tá então qualquer modificação que está sendo feita agora a gente pode de certa forma contrariar o que está sendo apresentado na audiência pública eu acho que seria prudente que nós concluíssemos na audiência pública que fosse feito o voto do relator para que a gente pudesse verificar que isso também seria uma contribuição a ser considerada na audiência pública uma outra questão é com relação nós temos dois pontos que eu considero importantes na redução da RAP a primeira é que uma coisa é atraso e aí não tem dúvida o que é atraso se você tem que entregar o empreendimento numa data A e entrega numa data B isso é um atraso então não existe dúvida em relação a atraso o que nós podemos ter é dúvida em relação a se aquele atraso a responsabilidade é do empreendedor ou não se tem excludente responsabilidade ou não por outro lado eu entendo que isso não é uma penalidade isso ficou muito claro aí na posição do procurador trata-se de um incentivo regulatório e inclusive precificado porque se eu tenho um empreendimento eu vou entrar no empreendimento e sei que dada ao desafio as dificuldades que possíveis eu posso encontrar a partir daí eu já vou precificar isso eu já vou imaginar que se eu tiver qualquer atraso qualquer que seja ele se eu não conseguir justificar eu vou ter uma penalidade na redução da RAP com um valor já muito bem definido portanto não tem nenhuma existe previsibilidade primeiro estamos em audiência pública segundo para mim fica muito claro em relação ao atraso quando eu vou para o item 28 do voto do relator que cabe à administração pública ou no de demonstrar a responsabilidade do agente pelo atraso da função de transmissão não cabe ao agente público apontar o atraso ou caracterizar o atraso porque o atraso foi quem tem a informação suficiente para demonstrar que o atraso tem a responsabilidade do empreendedor ou não é o empreendedor isso é o que normalmente acontece imagine a nossa capacidade de provar um atraso de qualquer empreendimento o que acontece é o seguinte simplesmente quando a gente faz uma fiscalização e no caso aí é uma constatação não é uma penalidade simplesmente ele fica que houve um atraso cabe ao agente demonstrar que aquele atraso ele não teve culpa naquele atraso ou se teve culpa até que ponto foi a pessoa culpa uma vez isso feito nós simplesmente esse assunto ele entra num recurso e esse recurso vem para a diretoria da diretoria da libera sobre isso isso é que normalmente é feito quando nós estamos falando da questão do ONS não cabe ONS apurar não cada ONS cumprir a 270 simplesmente ela cesse a e cobrar a redução da receita variável e consequentemente e também o agente tem direito ao contraditório uma vez que é cancelado uma vez que é reduzida a receita simplesmente ele entra com o recurso esse recurso ou seja ao entrar com o recurso ele teve o direito ao contraditório esse recurso é analisado pela agência e consequentemente caso ele tenha razão ele será devolvido e se ele não tiver razão evidentemente não será resolvido no momento que a gente protela isso aí a administração vai ter que provar você imagina que nesse período eu vou partir de duas hipóteses uma o agente tem razão o agente tem exclusividade consequentemente não teria direito da devolução e se ele não tiver nesse período todo o consumidor ficou remunerando ele por uma causa que realmente ele não teria sentido então por que que eu vou remunerar então eu acho que um grande avanço da 270 se a gente quiser melhorar e eu acho que a audiência pública vai fazer isso é no sentido dessa aplicação imediata não tem dúvida se atrasou atrasou e aí não se discute atraso porque se eu tenho que entregar em junho e entrego em dezembro isso é atraso isso não tem dúvida quer dizer o que é atraso agora de junho para dezembro o que levou a causa disso aí não o agente não tem responsabilidade ele consegue justificar simplesmente será devolvido o valor para ele a melhoria da 270 na AP ela é importante e aí atendo uma das preocupações do doutor Tiago é que ao invés você vai a proposta que está pelo menos está sendo apresentada é você estender o prazo para 6 meses e aí estendendo o prazo para 6 meses de certa forma isso dilui o valor a ser retirado da receita em vez de 3 meses seria de 6 meses consequentemente atenua um pouco mas quando você vai fazer uma avaliação em relação ao período da concessão esse valor é significante você pegar todo o período da concessão eu tenho lá 3 meses durante todo 30 anos isso aí não vale nada pode ser que tenha algum impacto nas 3 primeiras receitas porque evidentemente no momento que ele passa a receber e precisa honrar com esse compromisso de empréstimo etc portanto eu acho primeiro que se existe uma a síntese que eu faria é a seguinte se existe uma audiência pública que está sendo concluída seria prudente que nós pudéssemos porque a gente tomou a decisão aqui agora que na audiência pública a decisão pode ser diferente então consequentemente até para a gente concatenar aí esses prazos seria razoável que isso fosse considerado mas mesmo assim se isso não for possível eu seria eu tenho uma postura contra isso que está sendo apresentado aqui nesse voto Zé só tentar encaixar aí que também é uma minha preocupação Tiago não seria mais apropriado no mérito que está sendo colocado aqui em termos da interpretação do propósito de despacho a nível da audiência pública vai aprimorar o que couber aprimorar em vez de assinar nas exposições transitórias se for o caso de tratar alguma questão desse estoque tem aí tratar na disposição transitória dessa revisão da 270 porque eu também tenho umas preocupações semelhantes a que o Reiv coloca e assim eu sou um pouco mais vamos assim chamar rigoroso com relação a PV que para mim isso não é penalidade nem de perto porque é um desconto por um serviço que ele não prestou ele não disponibilizou a instalação agora o que o Reiv colocou o que cabe depois é analisar se ele tem ou não excludente responsabilidade daquilo e se tiver ok ele pode ser isentado vamos dizer assim dessa parcela mas o princípio é ele não prestou o serviço não tem que receber a RAP eu também fico com a impressão de que essa inverter essa lógica da instrução do processo vai na minha visão na contramão daquilo que era o propósito da PV agora claro que cabe aperfeiçoar certamente aliás a norma já tinha esse desenho eu acho que a audiência pública certamente leva a isso então talvez para evitar essa preocupação que o Reiv coloca fosse mais apropriado a gente incorporar o que couber aqui numa regra de transição para esse estoque para esses casos em que temos aí que analisar e que ainda na vigência da 270 atual talvez fosse por aí hein Romeu deixa eu colocar minha o que entendo sobre esse tema minha convicção é um assunto polêmico digamos assim há várias podemos conviver com várias interpretações vou colocar a minha convicção e aí eu vou lá na 9427 de 96 que define que os serviços concedidos eles vão obedecer um regime econômico que é baseado na tarifa pelo preço e também acrescenta a lei que nós devemos levar em consideração a apropriação de ganho de eficiência empresarial e competitividade então é aí que eu me pego no ganho de eficiência empresarial e na competitividade no caso do segmento de transmissão esse ganho de eficiência empresarial ele ocorre em dois momentos primeiro na licitação onde a administração apresenta rap teto e ocorre uma competição e essa e essa rap ganha a de menor preço então é o primeiro momento em que se verifica o espírito da lei do ganho de eficiência e especificamente na transmissão tem um passo adicional essa eficiência também se verifica na parcela variável então é o que o Reiv coloca e concorda de que a parcela variável ela já é precificada pelos agentes e esse conceito pelo menos é como funciona até hoje na audiência pública a gente pode avaliar se seguimos ou não mas concluindo aqui meu raciocínio então nós avançamos na eficiência tanto pelo menor preço e pela parcela variável então a parcela variável é um estímulo regulatório é um estímulo de eficiência econômica a exemplo do que ocorre com o fator Q na distribuição quando nós vamos lá nos reajustes definir o fator X naquele momento a gente define o fator Q o que é aquele fator Q? é um estímulo regulatório de eficiência que eu vou considerar o DEC o FEC se aumentou ou se diminuiu e já aplico de imediato se a empresa não concorda ela pode questionar que aumentou por tem excludente responsabilidade não deveria não deveria ser considerado mas o fato é que o estímulo econômico a gente aplica de imediato então aqui na parcela variável sendo um estímulo econômico a gente aplica de imediato eu estou entendendo que o voto do Thiago ele sugere que se faça primeiro todo um processo de ampla defesa para depois aplicar o estímulo econômico mas se a gente assim seguir a gente perde a essência do estímulo econômico que é justamente atrasou aplica o corte na audiência pública isso está sendo discutido isso aqui é desde que a 270 foi lançada é um pleito de alguns agentes transmissores que se aplica a parcela variável após o contraditório após concluído o processo punitivo mas cabe a gente discernir uma coisa é o estímulo econômico que é a parcela variável que não enseja o contraditório outra coisa é o processo punitivo esse sim vai ter o contraditório e ao final pode ser aplicada uma multa o agente que está atrasado a obra e essa multa caso seja entendido que não era devida aí pode implicar numa reposição da parcela variável e outro ponto importante que está sendo discutido na audiência pública que foi pleito dos agentes e até me surpreendeu porque os agentes na audiência pública na fase documental eles não questionaram o desconto de até 3 meses de RAP o que eles questionaram foi o prazo de pagamento que hoje é de 4 meses então desconta-se 3 meses de receita e essa receita deve ser devolvida nesse valor em 4 meses a gente pediram para estender para 6 meses e o que nossa área técnica está avaliando agora sobre o momento de aplicação da parcela variável até hoje como está concebido o tema ele é aplicado mesmo de imediato é essa a intenção por ser um estímulo econômico na 270 a gente pode discutir se de fato o sinal está muito pesado ou não se deve ser aplicado de imediato ou não mas da forma como foi concebido a 270 não se tem dúvida é um estímulo econômico é exemplo do que acontece com o XQ que é o que me ocorre agora no segmento de distribuição e todo estímulo econômico aplica-se não é um processo punitivo que aí sim carece de todo o contraditório e ampla defesa essa é a observação que faço eu queria fazer alguns comentários primeiro eu não vejo a necessidade de esperar a revisão porque como pelo mesmo motivo que o Reve já adiantou isso está no preço então essa resolução ela tem que vigorar para dar forma como ela está escrita para quem incorporou isso no preço e a nova vigora para os novos contratos agora em relação a aplicação imediata o que ocorre hoje é que você tem dois procedimentos dentro da mesma norma um para desligamento e outro para atraso no do desligamento você define desligamento da maneira simples e estabelece as exceções e existe um procedimento de caracterização do desligamento não é automático o que é desligamento você primeiro verifica que desligou depois você checa se está inserido nas hipóteses do artigo 15 e 18 como são exceções simples o ONS caracteriza e avisa e aplica e aí ele vai lá e fala não aqui teve um problema relacionado com algum dos incisos do 15 e 18 e aí não se insere não se aplica agora como é tudo muito objetivo é fácil de fazer o que ocorre com atraso o atraso ele diz que é por motivo direto ou indireto e aí não tem o que fazer eu entendo que a norma está mal escrita e por isso que eu acho que ela tem que ser arrumada e essa é a razão pela qual foi aberta a audiência pública a fundamental é mudar a definição de atraso e os agentes pedem para que permaneça a mesma definição obtusa porque sabe que não se aplica que vai conseguir eliminar na justiça que vai conseguir eventualmente até ganhar porque a norma está mal escrita e esse subsunção do fato à norma é um princípio básico da forma de amenêutica do direito brasileiro você não vai conseguir escapar disso você pode ir para um princípio lógico e aí vai ficar amarrado no contraditório também agora quando eu digo contraditório aqui não é o contraditório e ampla defesa de um processo sancionatório é a disputa sobre o fato o fato foi ou não caracterizado e a saída que eu estou propondo é você aplicar subsidiariamente o 15 e o 18 porque delimita muito as hipóteses do que seria direto ou indireto torna viável a aplicação da norma por exemplo aqui tem um caso dizendo que no caso de um desligamento em que você está atendendo a necessidade de um comando do ONS e necessidade de atendimento a segurança e integridade do sistema isso não é considerado desligamento se o ONS falar desliga porque precisa que você desligue por qualquer problema relativo à integridade quer dizer um mecanismo de segurança automática que foi aplicado agora vamos colocar por outra hipótese eu terminei a minha função de transmissão está pronta só que eu preciso fazer um seccionamento numa linha para eu poder entrar em operação esse seccionamento não é autorizado pelo ONS isso hoje tem sido considerado atraso e tem apurado a parcela variável e aí depois ele vai disputar 3, 4 meses e vai chegar a conclusão de que não tinha que ter apurado e era um aspecto de fácil observação e estaria aqui descrito no item 15 no parágrafo 15 se você aplicasse subsidiariamente então a minha proposta é você escapar desse negócio maluco do que é direto e indireto e falar o seguinte direto ou indireto está caracterizado no 15 e no 18 se não tiver escrito lá é porque é responsabilidade sua então isso faz com que o atraso seja aplicado automático automático como? na mesma forma do desligamento existe uma apuração do fato e um contraditório em relação ao fato não se trata de análise de excludente responsabilidade ou de contraditório para a defesa do sancionatório que é muito mais complexo mas ele vai argumentar que não está atrasado por que você não está atrasado? não está atrasado porque eu pedi o seccionamento e o ANS não me deu ponto acabou não precisa de mais do que isso agora na forma como está hoje é inviável a aplicação todas as vezes que nós tentamos judicializou e eles têm ganhado a eliminar pelo menos a eliminar então eu acho que na verdade aqui o que eu estou propondo é reconhecer de que a norma trata de uma maneira imprecisa atraso aplicar o 15 e o 18 para poder fazer com que ela seja aplicada na mesma forma que é aplicado o desligamento não de forma diferente hoje tem dois critérios um se apura outro não se apura se apure mas de que forma? não na forma do sancionatório na forma que se apura hoje o desligamento isso eu acho que é segurança jurídica isso eu acho que é aplicar a norma como ela está escrita então se ela não foi exaustiva ao ponto de explicar que aquele desligamento no inciso 1 do 15 também diz respeito ao atraso então tem que no caso a caso olhar agora se trata de PVI e PVI envolve atraso e desligamento então dá para aplicar subsidiariamente a forma de aplicação disso tem um procedimento tem 15 dias de apuração para desligamento por que você não vai dar 15 dias de apuração para atraso? eu discordo veementemente aqui de que atraso é ato de tempo se fosse tinha que ser escrito bastava escrever atraso ponto por que que se gastou três linhas para dizer que é motivo porque se tinha um interesse em relação a isso isso foi precificado agora você tem que dizer o que é que isso quer dizer e a forma como os agentes estão enxergando isso é que não é aplicável nunca por isso que na nossa audiência pública eles pedem para que permaneça a redação obtusa e a gente tem que caminhar para aquela que seja definida atraso é atraso no sentido comum da palavra e os excludentes são esses e esses quando o INS não deixa seccionar quando o INS não deixa você interligar ou quando tem qualquer problema de relativa segurança são três exceções as três estão no artigo 15 é só você buscar e os outros casos são casos fortuitos força maior que aí tem todo aquele trâmite mas também ninguém nunca caracteriza isso mas tem pelo menos procedimentos expressos aqui é Tiago mas assim eu também fico com a impressão de que seria melhor endereçar isso para a revisão da norma que está em curso tanto aperfeiçoar a norma como quer me parecer que talvez numa regra de transição se for o caso de enderecer algum tipo de melhora na forma de interpretar e praticar a norma vigente talvez fosse mais adequado eu imagino pelo estágio que está essa revisão da norma não deve ser demorado né André porque nós já recebemos as contribuições pelo que você se lembra fechou a fase tem outros temas envolvidos mas a ideia é a gente fazer isso ainda nesse semestre a previsão que o Júlio tinha me dito é que ele estaria encaminhando para você só no final de junho por isso que eu não segurei se fosse alguma coisa para colocar agora mas aí como ele me disse que ia demorar um pouco aí eu falei eu achei que era melhor deliberar esse assunto em junho é talvez talvez aí o próprio diretor André pudesse ver com a área em sentido de talvez priorizar porque de fato essa certa insegurança na forma de aplicar é ruim você tem toda a razão e isso tem sido realmente tem tido uma disputa nisso eu também acho que a norma é claramente tem espaço para aperfeiçoamento mas eu temo essa mesma preocupação que o Reif colocou eu acho que fracionar esse assunto do jeito que nós vamos não me parece que é melhor essa saída não agora talvez eu não esteja enxergando o problema que os senhores estão enxergando no momento que a decisão é cumprida existe o atraso está caracterizado o atraso não se conseguiu ainda definir a responsabilidade pelo atraso mas o atraso está caracterizado eu não gostaria de confundir atraso com desligamento uma coisa é a função transmissão está operando e aí tem um deixa de operar por qualquer motivo e aí entra naquele caso ali que pode ser considerado exceções pela NERF isso para mim está muito claro nós estamos discutindo atraso em se tratando de atraso na hora em que há um atraso e que há um desconto eu não tenho dúvida nenhuma que o agente será diligente para justificar ou não o atraso isso eu não tenho dúvida nenhuma e ele sendo diligente no dia seguinte está chegando aqui para a gente analisar então não tenho dúvida nenhuma por isso que eu não estou vendo o problema que está sendo colocado aqui da necessidade de ser decidida agora ou esperado pela audiência pública se tiver casos ao invés de recorrer à justiça ele vai simplesmente sabendo que com excludente e responsabilidade ele consegue comprovar ele entra com o recurso na agência e consequentemente nós vamos analisar e aí se for o caso e se ele tiver responsabilidade ou não será devolvido então eu não estou vendo o problema que está sendo colocado e uma das coisas que me preocupou Tiago nesse item 28 é quando é por isso que eu não gostaria que essa coisa fosse aprovada de forma só dada e se fosse analisado com mais detalhe na audiência pública será que é isso mesmo quer dizer será que cabe à administração pública o ônibus da responsabilidade do agente pelo atraso a gente está mexendo não só na questão mas estamos mexendo numa coisa conceitual aqui que é simplesmente então a partir de agora todos os casos eu posso até fazer uma ilação que todos os casos agora que houver qualquer penalidade ou qualquer punição eu vou ter que provar que estrutura a agência tem para em todos os casos que nós analisamos provar que realmente é o contrário está certo? nós simplesmente constatamos a fiscalização ao chegar a uma determinada instalação faz uma constatação e a partir daquela constatação é aplicado vis-a-viso que está na norma uma penalidade a partir daí então cabe ao agente justificar ou não aquela ocorrência que foi identificada é o diferente não sei Ricardo como é que você vê isso aí me pareceu uma coisa muito forte mas é isso mesmo agora acontece que nenhuma norma nossa está escrito motivo todas as nossas normas são você descumpriu algo objetivo e cabe à administração demonstrar o fato agora se o fato para ser caracterizado tem a palavra motivo a gente está submetido ao que a gente escreve agora o que eu estou propondo é que se mude a redação que se dê uma saída para interpretar isso de uma maneira pelo menos com fronteiras porque hoje não tem fronteira nenhuma assim aqui eu acho que a gente tem uma discussão não sei se é tão somente de interpretação ou se efetivamente a gente está avançando em mais do que coloca a norma o que não não significa que a gente não tenha em ambos os casos obrigação de interpretar mas o que o doutor ele colocou mal comparando a situação da geração eu tenho uma data de início de suprimento ele não entrou naquele momento a CCE vai apontar aquilo como falta de lastro não sei o que ele tenha feito a reposição de lastro e vai entrar no no âmbito da contabilização e depois da liquidação se ele quiser afastar essa situação de acaso com caso fortuito ou força maior ou qualquer outra hipótese ele vai dar início na ANEL a um processo de reconhecimento de excludente de responsabilidade que se reconhecida eventualmente vai ensejar um um recalculo enfim uma recontabilização no âmbito da da CCE de fato aqui eu acho que a norma não tem a melhor redação mas ela diz que o período de atraso na entrada em operação de uma FT a ser apurado pelo ONS dá a impressão não que o ONS vai fazer um juízo de valor mas sim efetivamente vai apurar qual é o o período de atraso e na medida que a gente coloca a partir da zero hora parece de fato dar a entender que essa apuração por parte do do ONS é uma apaliação tão somente do ponto de vista matemático e que se o agente quer ensejar a aplicação do artigo segundo para dizer que esse atraso é não é de responsabilidade dele ele teria que instruir um processo na ANEL para reconhecimento dessa desse excludente pelo menos é assim que a que a procuradoria tem tem atuado nas ações em juízo em que tem essa discussão na verdade aqui desculpa Tiago só para entender o que você comentou você está dizendo que é uma interpretação mas que talvez a palavra apurado não tenha sido bem empregada talvez a a palavra tensão da nota talvez eu estou dizendo aqui que talvez seja verificado não apurado apurado pode dar seja esse tipo de interpretação como o Tiago está corretamente interpretando e o que o 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 que o coloca que é o também que eu tendo a entender é que seria muito mais um um verificado do que apurado é a lógica que você colocou da da geração quer dizer apurou lá verificou que ele era para entrar na data x entrou x mais cinco dias então apurou cinco dias já atrás para calcular PV e não apurado assim no sentido de averiguar de contraditória ampla defesa isso porque passa Romeu pelo conceito de estímulo econômico não punitivo André mas assim hoje se ele atrasa atrasa o comum entendimento ele já não recebe a rápido mês a rápido mês inteiro ele não recebe e aí é automático porque não está disponível certo ele está discutindo um outro hipótese que é específica da parcela variável e aí eu concordaria porque eu me debrucei nisso há algum tempo eu concordaria com o Ricardo se a gente estivesse falando que a definição do atraso como motivo tivesse por exemplo no corpo do artigo 6º então seria uma parte instrumental da norma agora onde é que ele está ele está no artigo que fala assim para efeitos para os fins e efeitos dessa resolução ficam estabelecidos os seguintes termos e respectivas definições atraso na entrada em operação atraso na data de entrada em operação comercial de uma nova função de transmissão estabelecida no contrato de concessão ou em resolução da ANEL por motivo direto ou indiretamente imputável concessionária então para baixo desse artigo 2º toda vez que tivesse escrito a palavra atraso é atraso por motivo direto ou indiretamente imputável por isso que a palavra apurar e não verificar eu não consegui ler da forma como a procuradoria lê quer dizer uma contagem de dias eu queria que fosse assim é assim na nova norma que está em audiência pública mas ao definir atraso como atraso por motivo direto ou indiretamente imputável não se pode ler atraso para esta resolução com outro significado ora pode-se ler atraso no caso de aplicação de não receber a RAP pronto é outra coisa não tem nada a ver com essa resolução pode-se ler atraso como atraso para efeitos de penalidade não tem nada a ver com essa resolução agora o problema foi aqui por que escreveram isso não existe redação sem motivo por que que se escreveu por motivo direto ou indiretamente imputável se não era para nos obrigar a verificar o motivo esse é que é o problema é uma questão de segurança a gente tira isso proponha que tire não quero isso na norma mas a norma tem simples assim ok acho que já está bem discutido o assunto em votação aprovação eu voto para que a gente continue dando a interpretação que vemos atuando ou seja aquela do parecer da procuradoria de 395 de 2005 e da nota técnica da da CRT de que a só uma questão de ordem no voto dos senhores se puderem endereçar os dois dispositivos porque tem um que manda desmembrar isso está sendo analisado como um processo só são sete concessionárias então de toda forma teria que desmembrar o procedimento análise você está falando assim tem sete pedidos aqui para avaliar a aplicação da parcela compensatória é a linha B do dispositivo isso de fato tem sido um fator complicador porque às vezes no mesmo processo tem o processo punitivo tem um pedido de excludente e eles acabam tramitando por várias superintendências sem que se ultime decisões distintas uma em relação a aplicação ou não da meta e o outro de reconhecimento ou não do excludente então é isso concluindo é para que de fato eu acho na conjuntura atual acertada a aplicação da parcela compensatória de imediato sem a necessidade de o prévio contraditório se tratar de um estímulo econômico e voto e aí acompanho o item B para que se desmembre os processos para que se faça devida apuração aqui dentro eu vou votar então mas só para eu assegurar aqui você então eu acho que o André veja se entendi corretamente com relação a linha A o voto é no sentido de não aprovar o despacho proposto portanto seguir com a interpretação até então adotada com base na nota técnica e no próprio parecer e a linha B aí sim na linha que propõe o relator fazer o desmembramento é isso né eu me sinto desconfortável porque com esse item A por conta da audiência pública sabe acho que pode ser que nós estejamos aqui tomando qualquer decisão que vai impactar no que nós vamos fazer na audiência pública e eu também não vejo essa celeridade aí por conta das questões que eu já coloquei então por isso que eu disse que eu voto o contrário e com relação ao item B como eu estou votando o contrário então para mim o fato de desmembrar ou não porque o meu pressuposto anterior é que eu voto contra pois é mas o desmembramento eu acho que em qualquer das alternativas talvez ele seja seja necessário não é isso? se aplica agora cada processo siga o seu cada a gente pode trabalhar quando não se aplica agora até ter essa análise ou se aplica mas ele tem direito a análise e não pode ser toda junto eu acho que é isso na minha convicção que se aplique e se faça a análise bem qualquer forma já que discutindo o inciso B acho até que não seria a SFE porque a discussão aqui é mais o conceito do conceito jurídico o meu atraso foi porque eu tive um problema de ordem fundiária então na verdade a análise regulatória para saber se o atraso de ordem fundiária está ou não na esfera de risco acho que isso é uma análise ou da superintendência de regulação da SRT ou da de concessão mas acho que não na de fiscalização eu acho que é que é a SFE que tem o Ricardo se deparado com isso claro ela vai ouvir vai se valer do apoio das outras áreas mas eu acho que é a SFE mesmo que tem tem analisado sim bem eu também voto como votou o doutor Reiver e o André ou seja no sentido de não aprovar o despacho proposto pelo relator portanto seguir interpretando a norma da forma como até então vem sendo interpretado na expectativa então que lá na revisão do 270 esse assunto seja interessado e concordando com o proposto pelo relator com relação a linha B então proclamo portanto que com relação ao voto proposto pelo diretor Tiago então vencido o voto do relator portanto 3 a 1 pela não aprovação do despacho proposto pelo relator e por unanimidade dos quatro diretores por encaminhar os autos da SFE para que as análises e pedidos de excludente de responsabilidade quanto ao desconto regulatório pelo atraso na entrada em operação da função transmissão apresentado pelas linhas de Xingu transmissora de energia as linhas Macapá transmissora de energia linha de transmissão Montes Claros Sete Lagoas transmissora de energia e Porto Velho transmissora de energia S.A. juntados a esse autos em atenção a norma de organização interna da agência devem ser formados processos específicos com o pedido de análise de excludente para cada um desses concessionários bem eu 13 horas eu proponho que a gente interrompa a reunião nesse momento e retomamos às 14h30 pode ser a reunião de energia e retomamos a reunião e retomamos